E a jornalista Carla Secato apareceu recentemente, onde ela fez uma grande revelação. Ela foi questionada por um de seus seguidores se ela pagou algum preço alto pela posição que tomou nas eleições. E a resposta a gente vai conferir aqui juntos. Paguei, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu já queria sair do jornalismo, eu sabia o risco que eu estava correndo. Mas eu achei que naquele momento, defender o Brasil era a coisa mais importante que eu poderia fazer. E eu sabia da minha importância. Porque o Fala Brasil foi muito assistido no Brasil inteiro, por muita gente. A gente foi o primeiro lugar de audiência em muitos lugares, durante muitos anos. E as pessoas acreditam em mim. Enfim, eu achei que minha voz pudesse dar credibilidade. Realmente a gente conseguiu mais de 7 milhões de votos a mais no segundo turno. Eu acho que eu contribuí pelo menos um pouquinho nisso. E eu fiz tudo o que eu pude, pelo futuro do meu filho. É pessoal, a Carla Secato, ela pagou um preço muito alto, como ela mesma revelou. Então neste vídeo, ela desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. A Carla Secato é uma jornalista incrível e uma mulher maravilhosa. Se você gosta, assim como eu, da Carla Secato, siga ela no Instagram. Procure por Carla Secato. Atualmente ela conta com 1 milhão e 700 mil seguidores. E você pode estar seguindo ela também. Valeu, Carla Secato! Mas e você que assiste esse vídeo? Você também gosta da Carla Secato? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe este vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!